Ana, o Banco Central foi muito leniente lá atrás ao estabelecer esse juro no menor patamar da história e a Selic vai para quanto no teu cenário? Bom, Naka, eu acho que hoje as previsões são muito... Hoje a gente tem campo para fazer previsões muito amplas, até em função dessa incerteza que nós vivemos hoje no campo político e no campo fiscal. Vamos lembrar que nós estamos numa discussão orçamentária, não só 21, 22 também. Portanto, é difícil hoje fazer uma previsão considerando a situação de incerteza que nós estamos vivendo hoje. O que eu posso dizer é que certamente estamos aí frente a uma volatilidade muito elevada e o juro, infelizmente, é para cima definitivamente. Muito bem. Caio, falando ainda do Banco Central, ele foi leniente demais no dólar com o câmbio? Olha, o Banco Central, ele ajusta a taxa de juros mirando a inflação. E para chegar na inflação, a taxa de câmbio é importante, a atividade econômica é importante, mas o objetivo final é a inflação. Eu acho que o Banco Central foi bem quando reduziu a taxa de juros para 2. Eu acho que ele poderia ter feito isso, na verdade, mais rapidamente. A vantagem da política monetária, dos juros, é que tem copom a cada seis semanas. Então, você baixa o juro quando precisa, quando a economia começa a voltar, você vai normalizando. Talvez ele tenha demorado para cair quando precisou lá atrás e talvez ele tenha demorado um pouco para sinalizar que a inflação já estava começando a voltar para começar a normalizar a taxa de juros. Mas, dito isso, eu acho que a queda de juros foi importante para equilibrar a economia durante a pandemia e agora vai ser importante para equilibrar a inflação lá na frente. Ana, adiante de tantas incertezas como você destacou, queria pedir dicas para você, para quem está nos assistindo, de como tentar se proteger desse cenário cheio de perguntas aí pela frente em 30 segundos. Por favor. Bom, certamente esse é um grande desafio nesse momento, Naka, mas eu acho que a gente está na hora de ser conservador, a não ser que você tenha, de fato, acompanhe o mercado muito de perto. A gente vê um movimento forte na direção de aplicações em ações, afinal de contas, o brasileiro hoje busca uma rentabilidade que ele perdeu em alguma medida com a queda de juros. Então, o que eu digo, a minha dica hoje é vamos buscar ser conservador, o movimento de aumento de juros abre oportunidades, inclusive na renda fixa. E, por outro lado, para quem entende, para quem conhece e quer se arriscar um pouco mais, é claro que o mercado de ações é sempre uma excelente oportunidade, mas com todos os riscos que a gente, inclusive, falou sobre eles aqui ao longo do programa. Muito bem. Caio, dicas em 30 segundos, é hora de conservadorismo? É hora de conservadorismo, a gente está num campo minado ainda do lado da inflação, da atividade, dessa questão da política fiscal, mas é bom lembrar também, o que a gente estava falando um pouco antes, que o mundo está muito bem, o mundo está crescendo bem. Então, por exemplo, empresas que estão mais ligadas ao ciclo econômico global podem ser uma proteção nesse momento. Empresas que exportam comórdios ou exportadoras de forma geral. E, como a Ana falou, muito bem, quer dizer, com juros subindo, também você consegue deixar parte do seu dinheiro numa renda fixa mais conservadora e ter uma rentabilidade um pouquinho melhor. Então, é a hora de diversificar, ser conservador esperando essas oportunidades e de olho lá fora que o mundo está numa situação melhor do que nós.